Olá amigos do canal pelo céu da capital sejam todos bem-vindos aqui em mais um vídeo e mais um vôo na verdade né nós estamos aqui hoje em uma cidade diferente vocês não sei se vocês conhecem aqui no sertão da Bahia essa cidade é a cidade de Seabra é isso mesmo Seabra cidade com aproximadamente 50 mil habitantes vamos fazer aqui um voo nós estamos em viagem aqui pela Bahia paramos nessa cidade aqui para descansar já são cinco e pouco da tarde 5 e 17 e nós vamos fazer um voo aqui para mostrar a cidade né também não conheço pelo menos por cima né vamos tentar ver aqui aí que a gente consegue desbravar aqui na cidade de Seabra aqui no sertão da Bahia vamos tentar aqui ver se a gente consegue ver os bairros ver aqui o que a gente encontra de interessante aqui ó aqui a gente já vê aqui algumas casas aqui também né com alguns lotes ainda sem construções né aqui embaixo aqui em baixo aqui a gente aproxima de uma lagoa uma lagoa parece ser meio meio turva água meio escura né alguns água pés parece se ela está se ela é suja ou se ela é assim mesmo uma lagoazinha pequena aqui vamos fazer aqui uma curva para direita que eu vou mostrar lá atrás ó provavelmente são alguns bairros novos aqui na cidade né que estão crescendo e a gente já vê também aqui um pouco da vegetação aqui da região né uma transição aqui para Caatinga e olha só que interessante essa vegetação muito bonita aqui vamos passar aqui fazer um continuar essa curva para direita aqui é um morro aqui tá vendo ó vamos continuar aqui o nosso voo continuar aqui uma 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 curva zinha para direita acho que vai pegar o sol de frente aqui agora só vê que aqui também parece um bairro também aqui tá vendo que vai surgir um bairro ali parece né não tem nada muito não olha que bacana o sol tá vendo se pondo lá atrás no horizonte bonito demais sem mais né o sol lá atrás daquelas montanhas aqui também te vê que são bairros são bairros bastante novos né dá para ver porque são casas aí tem espaço vazio tem uma casinha ali outra aqui você vê que essa parte da cidade ainda tá em desenvolvimento tá crescendo aos poucos né aqui também a gente já vai chegando aqui ó essa aqui é a bebe a parte vai chegando aqui na BR rodovia federal BR 242 né a BR 242 é que liga até a 116 é o caminho para quem vai de Brasília para a Salvador para o norte da Bahia né passa aqui pela BR 242 vai passar aqui na Chapada Diamantina né a cidade de Seabra é considerada a capital da Chapada Diamantina porque ela está na região da Chapada Diamantina então é essa essa BR 242 passa aqui por Seabra e depois vai para Lençóis passa a né na verdade na entrada de Lençóis mais lá na frente tem Itaberaba né e lá na frente entra na BR 116 para baixo de Feira de Santana aqui ó aqui a gente já vê aqui ó mais bairros né vão surgir por aqui ó você pode dizer que já tem o loteamento né já tem as ruas ainda que são que sejam ruas de terra né mas você vê que já é aqui o início de um bairro futuramente vai ser bairro lá atrás também a gente vê bastante lote vago né a gente já viu o desenho do bairro mas a gente ainda não vê as casas né ou seja tá crescendo a cidade hein isso é interessante a gente vê que a cidade tá crescendo você vê que ela tá em franca expansão né continuar aqui o vídeo virar agora nós estamos chegando aqui numa parte da cidade de Seabra que é mais urbanizada a parte mais central vamos dizer assim né onde tem aqui ó a gente já vê as ruas asfaltadas né a gente já vê umas avenidas mais largas tem uma já tô até vendo uma ali que tem tem um canteirozinho central né tudo indica ali que seja uma uma das principais avenidas aqui da cidade ó não sei né eu acredito que seja uma das principais que ela só vendo ó que bem aqui embaixo no centro do quase no centro do vídeo aqui já vê aqui há muitas casas entendeu olha que interessante aqui a cidade de Seabra sertão da Bahia para quem não conhecia agora conhece ainda mais por cima né para conhecer um pouco dessa cidade de como eu existe aproximadamente aí cinquenta mil habitantes tida como capital da Chapada quem vem para a Chapada Diamantina normalmente fica na cidade de Lençóis Palmeiras né são as principais cidades ali pequenininhas na verdade né mas mais mais dentro assim da Chapada é e essa aqui que a Seabra tá um pouquinho mais distante mas é tem uma estrutura melhor de restaurantes né de ter um hospital maior também aqui na cidade então é uma cidade vamos dizer uma cidade polo aqui da da Chapada Diamantina aqui a gente já vê também ó como eu falei né os bairros já tá desenhado as ruas faltam só as casas eu vou começar aqui o procedimento de descida do drone para trazer o drone até aqui o local que eu estou é que eu já tô baixando bem o drone fazendo aqui uma rampa de descida perdendo altitude aos poucos para gente fazer um voo mais mais suave descendo devagar aqui ó passando em cima desse futuro bairro aqui a gente já vê ó aqui embaixo aqui já vai entrar numa região aqui de de mata né que tá ventando um pouco seu é ver se o vento vai ajudar aqui não vou ter que mudar um pouco minha trajetória tá ventando muito aqui nessa região onde eu tô aqui vamos lá aqui ó deixa eu baixar um pouco mais aqui ver se eu consigo sair desse vento tá muito vento aqui ó aqui a gente já vê uma região de mata catinga né aqui olha só que interessante baixei bem o drone aqui pessoal porque tá ventando muito forte né na verdade é um vento que o drone resiste sem nenhum risco nem nada mas para sair desse vento forte já deu uma baixada nele vamos cruzar aqui uma estradinha de terra aqui aqui a gente já vê outra você pode ver que o asfalto não chegou aqui para valer nessa região né tá tudo na fase da terra cruzar aqui de novo a br242 e aqui vamos dar um vamos dar fazer um giro aqui em torno do hotel hotel que a gente escolheu aqui pra pernoitar né passar essa noite de hoje para amanhã e amanhã a gente continua nossa viagem direção ao norte da baía vamos fazer aqui um giro fazer um giro aqui em torno do hotel aqui ó hotelzinho muito bom viu gente muito bom um dos melhorzinho da cidade aqui simples mas pousada portal seabra é pessoal bacana atendeu a gente muito bem hotel muito limpinho tudo novinho parece parece ser olhando por cima meio rústico né passa uma ave aqui mas é muito bacaninha tudo novinho de alto padrão mesmo tem uma piscina parquinho estacionamento excelente hotel é só um abraço a todos é vamos despedindo aqui até o nosso próximo vídeo abraço a todos